Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 4 de outubro e está começando agora mais uma edição do programa Conecta com um resumo do que vai acontecer ao longo dessa semana aqui no Parlamento catarinense. E a gente começa já falando de um evento que vai começar daqui a pouco às 4 horas da tarde que inicia um ciclo de palestras sobre violência contra a mulher. Esse ciclo de palestras é promovido pela bancada feminina aqui da Assembleia Legislativa e também pela Escola do Legislativo, o deputado Ulício Mauro da Silveira. E a gente conversa agora com a coordenadora da escola, Adelina Dalponte. Adelina, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu queria que tu falasse um pouco sobre qual é a importância de a gente debater esse tema. Nós iniciamos já em alusão aos 15 anos da Lei Maria da Penha, uma mesa redonda com todas as deputadas da Casa e sobre esse assunto que é importante que seja debatido todos os momentos, porque o conhecimento faz com que tenhamos uma diminuição nos casos de violência, é nisso que a gente acredita. Então, dando prosseguimento, nós vamos fazer esse ciclo de palestras, que serão seis palestras, todas as segundas-feiras, iniciando hoje, das 16 às 18 horas, de hoje até o dia 8 de novembro, com temas diversos, mas todos abordando as violências contra as mulheres, já que são muitas, desde gênero até violência no campo, violência feminicídio, enfim. É importante que tenhamos essa, que a Alesc sempre propicia essa oportunidade para as mulheres conhecerem. Adelina, essa atividade promovida pela Escola do Legislativo segue já todo um trabalho que vem sendo desenvolvido na Assembleia Legislativa neste ano. Nós tivemos projetos bem importantes, como, por exemplo, a criação do Observatório da Violência contra a Mulher, a Procuradoria da Mulher, a campanha institucional da Assembleia Legislativa no rádio e TV este ano também teve como foco, e a Escola do Legislativo, que é esse braço pedagógico do Parlamento catarinense, também dá continuidade, então, nesse tipo de debate, nesse tipo de discussão, que é sempre atual, sempre necessária. É sempre muito conectado com a bancada feminina e com toda a Assembleia Legislativa, levando temas que são debatidos aqui na casa. Acho que esse é o nosso grande compromisso e também vindo das bases, das câmaras de vereadores, os assuntos que a Alesc deve abordar através da nossa Escola do Legislativo. É importante que esses cursos nós estamos fazendo de uma forma virtual, atual, então, as inscrições poderão ser feitas ainda, mesmo que a gente inicie hoje, através do site escola.alesc.asc.gov.br. E o que nós sempre debatemos é que nós não queremos falar só para as mulheres, nós queremos falar das mulheres, mas para homens e mulheres, porque a educação é fundamental para que a gente diminua todos esses tipos de violência. Eu queria que reforçasse, Deliana, qual é o endereço, então, para a pessoa que quiser assistir e também parece que ganha um certificado após, né, se tiver um número mínimo de presença? Sim, todos que participarem com 75% de frequência terão certificado pela escola. E eu quero lembrar que as professoras são altamente qualificadas, será um bate-papo de conhecimento, mas também de opiniões, e isso é importante a participação de todos. Nós estamos recebendo as inscrições através do escola.alesc.sc.gov.br. Então, lembrando que hoje já tem palestra, então, né, a partir das 4 horas da tarde, é isso? A partir das 4 horas, todas as segundas-feiras, das 16 às 18 horas. Nós aguardamos por vocês. Deliana, muito obrigada pela sua presença. Nós conversamos, então, com a coordenadora da Escola do Legislativo, o deputado Lício Mário da Silveira, Deliana Dalponte, e agora a gente muda um pouco de assunto, né, Gisele? E vamos falar sobre a lei orçamentária anual para o ano de 2022, que já está tramitando aqui na Assembleia Legislativa. Temos algumas novidades, como bolsas para estudantes do ensino médio, um novo hospital para a região aqui de Florianópolis, né? O que mais a gente tem de novidades disso? Constituição de moradias populares, enfim. A LOA, que é a lei orçamentária anual, ela foi entregue pelo Poder Executivo na semana passada, ou seja, já vai começar a tramitar aqui na Assembleia Legislativa. E essa lei, ela estabelece tudo o que o Estado deve arrecadar e o que o Estado deve ter de despesas para o ano seguinte. Então, já é uma previsão de orçamento para o ano que vem, o ano de 2022. Para o ano de 2022, a previsão é otimista. O secretário da Fazenda, no momento da entrega da proposta, falou que a gente deve ter um equilíbrio fiscal, um equilíbrio nas contas, né? Equilíbrio entre as despesas e entre o que o Estado arrecada. E isso vai permitir investimentos importantes aqui em Santa Catarina, né? E nós destacamos, separamos uma artezinha com algumas das áreas que tem um incremento aí previsto pelo governo do Estado, né? Lembrando que o total estimado, deixa eu só separar aqui a informação, a receita total estimada para 2022 é de 37,1 bilhões de reais. 37 bilhões de reais a receita estimada para 2022. E dentro desse valor estimado, né? Descontando, contando o que o Estado arrecada e descontando as despesas, existe então essa estimativa de investimentos em várias áreas, que é o que a gente vai destacar para vocês. Eu peço para o pessoal da produção separar a primeira arte com os investimentos previstos para a infraestrutura. Já está aí no ar, então, só para a infraestrutura, o investimento previsto é de 1,5 bilhão de reais, 78% a mais do que a lei orçamentária anual de 2021. E esse valor deve ser investido, então, em obras de infraestrutura estruturantes com o objetivo de desenvolver o Estado, melhorar o escoamento da produção, recuperar as rodovias e os modais de transportes estaduais. Então, está aí um incremento de 78% dos recursos somente para a área da infraestrutura previsto para o ano que vem. A segunda tela que a gente tem separado para vocês são os investimentos previstos para a saúde. Para a saúde, são 4,5 bilhões de reais. Esse valor deve ser aplicado em melhorias na política hospitalar catarinense. E o que a gente destaca também é a retomada das cirurgias eletivas. A gente teve um número muito alto de cirurgias eletivas, que são aquelas não emergenciais, um número alto represado em virtude da pandemia do novo coronavírus, quando foram priorizados os procedimentos emergenciais, o atendimento dos casos de pacientes acometidos pela Covid-19. Então, a gente ficou com um número significativo de cirurgias eletivas represadas e a intenção do Estado é retomar essas cirurgias para o ano que vem. Outra questão que a gente destaca, só investimentos ainda na área da saúde, gente, o outro investimento que a gente destaca é na construção de um complexo hospitalar, complexo ex que deve ser construído aqui em Florianópolis e que será viabilizado por meio de uma parceria público-privada e que deve abrigar num local só quatro hospitais estaduais, que seria o Hospital Infantil Joana de Gusmão, o Celso Ramos, o Hospital Neureu Ramos e a Maternidade Carmela Dutra. Então, há essa intenção do governo do Estado em construir um único complexo que abrigue esses quatro hospitais que são bem significativos, aqui bem representativos para a região da Grande Florianópolis. A terceira tela que a gente separa para vocês tem a programação dos investimentos para a área da educação. Para a educação, então, estão previstos R$ 7,5 bilhões, valor esse que deve ser aplicado na área com destaque a R$ 150 milhões que serão destinados numa bolsa de estudo que será ofertada a estudantes do ensino médio, estudantes que tiveram que abandonar a escola para poder trabalhar. Então, a intenção é auxiliar esses estudantes fornecendo essa bolsa de estudo, lembrando que isso deve ser viabilizado por meio de um projeto que deve ser encaminhado aqui para a Assembleia Legislativa, o projeto ainda não deu entrada na casa, mas o governo já anunciou também essa intenção, de investir R$ 150 milhões somente para as bolsas de estudo aos estudantes do ensino médio que passam por dificuldades financeiras. E para o último destaque de investimentos previstos, a gente fala da área de assistência social. Nós temos investimentos de R$ 70 milhões que devem ser empregados no projeto SC mais moradia de habitação para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Ou seja, o governo pretende, então, construir casas populares para essas famílias que não têm condição financeira, que vivem em situação de extrema pobreza. Então, o governo também já anunciou que deve implantar esse projeto SC mais moradia com foco no auxílio a essas famílias. Importante destacar, né, Gisele, que a lei orçamentária anual, ela começou a tramitar aqui no Parlamento, ela vai tramitar somente na Comissão de Finanças e Tributação. Isso, como só trata de valores, de orçamento, só passa na Comissão de Finanças, né? E ela precisa ser aprovada antes do recesso do final de ano em dezembro, né? É isso mesmo. Aprovada até dezembro, vai tramitar em regime ordinário, né? Mas no momento em que o projeto foi apresentado, o presidente da Assembleia Legislativa já destacou que os deputados devem dar celeridade na tramitação dessa proposta, lembrando que tem, então, até o final do ano para ser aprovada, né? E o que vale destacar também foi o que o secretário da Fazenda, né, enfatizou e agradeceu o apoio, a participação, a atuação dos deputados aqui da Assembleia Legislativa, porque se foi possível chegar a esse equilíbrio fiscal, isso se deve também, em parte, ao trabalho aqui dos deputados, né, na aprovação de projetos importantes relacionados a essa questão de orçamento, né, questão fiscal aqui de Santa Catarina. Então, o trabalho dos parlamentares foi enaltecido também no momento da entrega desse projeto. Além desse projeto da Lei Orçamentária Anual, também já está tramitando aqui um outro projeto do Governo do Estado que prevê a venda, doação ou sessão de imóveis que pertencem ao Governo do Estado. É isso, né, Gisele? Qual é o objetivo dessa proposta? É, esse projeto, ele, como você falou, ele permite a venda, a permuta ou a sessão de imóveis, imóveis que o Estado tem disponível, que não estão sendo utilizados, imóveis que o Estado tem gasto, né, despesas com a manutenção. Então, o Governo encaminhou esse projeto, ele cria o Programa de Aproveitamento e Gestão dos Imóveis com esse objetivo, então, né, de fazer uma gestão mais eficiente desse patrimônio aí que o Estado dispõe. Lembrando que atualmente o patrimônio do Estado conta com 9 mil itens, então a intenção é criar esse programa para que o Estado tenha essa liberdade de vender, de fazer permuta ou de ceder esses imóveis para não ter mais essa despesa com imóveis que não estão sendo utilizados, né, dar uma destinação específica para esses imóveis. Outra informação aqui que já vale a gente destacar é que o projeto, caso seja aprovado, o Governo já tem uma relação de 18 imóveis que poderão ser negociados, então, pelo Governo assim que a proposta for aprovada pela Assembleia Legislativa. E esse projeto, ele prevê que a venda desses imóveis deve ser feita por meio de leilão, e parte dos recursos obtidos com essa venda deve ser destinada ao Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas de Santa Catarina. Então, está aí mais um projeto do Executivo em tramitação aqui na Assembleia Legislativa. Proposta S começa a tramitar agora nas comissões, tramita em regime ordinário, né, então, ele tem um tempo... Vai passar por três comissões, né, Gisele? Três comissões permanentes. Comissão de Constituição, Justiça, Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público. É isso mesmo. E a gente vai atualizando aqui as informações à medida que essa proposta avançar, né, no âmbito das comissões, se recebe emenda ou se não recebe. Todas as informações atualizadas a gente vai trazendo aqui nos nossos veículos. Bom, Gisele, agora a gente conversa com o nosso colega Rony Ramos, das redes sociais. Rony, boa tarde. Até queria te perguntar se você estava acompanhando, então, essa reunião da Comissão Mista da Desestatização dos Portos. Se já temos alguma novidade em relação a quem vai coordenar esse trabalho. Sim, boa tarde. Olá, boa tarde, meninas. Você que nos acompanha, sim. Informação fresquinha. O deputado Vonney Weber, que era um dos proponentes da frente, foi eleito o presidente do grupo, aí dos trabalhos por 60 dias, com a relatoria da deputada Ada de Luca, que também é lá do sul do estado, né, os dois são de lá. Tem o porto de Imbituba e também tem o porto de São Francisco do Sul. Foi agora, a reunião acabou faz uns 10 minutos, eles já deram uma palavrinha tanto para as redes sociais quanto para os veículos da casa. E agora, ao longo da tarde, a gente vai trazer as informações tanto no site da Agência de Notícias da Assembleia. Você pode acessar a agência, al.alesc.sc.gov.br. Ali tem tanto notícias em texto quanto o material da TV e também da rádio. E por ali também tem os botões para as redes sociais que você pode clicar e acompanhar. Falando em redes... Só para frisar, né, lembrando que essa comissão, ela é mista. Então, ela tem integrantes de três comissões permanentes, né, três comissões que indicaram dois representantes cada um. E é uma comissão provisória, né, ela tem esse período aí de 60 dias, prorrogável por mais 60, para discutir, analisar os estudos referente, então, à desestatização desses dois portos, que são os portos de Imbituba e de São Francisco do Sul. E como o Rony falou, né, ainda hoje a gente vai trazer as informações atualizadas dessa primeira reunião, então, realizada por eles, né, reunião de instalação, as informações nos nossos canais. Mas não é só isso que as redes sociais trazem, né, o que mais? Pois é, a gente até tem um recado que estamos fora no Facebook, no Instagram, no momento também, o WhatsApp, no mundo inteiro, ele está com instabilidade. Então, você está nos... Não é só nas redes da Assembleia. Não é só nas redes da Assembleia, você está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo nosso canal, tanto aberto quanto nas operadoras de TV por assinatura. Logo que voltar, a gente volta aí com as coberturas de tudo que acontece aqui, e também destacando a agenda da semana. E no nosso quadro, deputado na rede de hoje, que traz aí a atuação dos deputados nas redes sociais, a gente traz uma postagem do deputado Macir Sopelsa, que ele teve uma reunião com o secretário de Saúde, André Mota, sob várias emendas para hospitais lá da região do Oeste, a parte ali do Contestado, Lindóia do Sul, também tem a Arabutã, com valores bem expressivos que devem ser repassados para lá. Então, se você é da região, tem curiosidade aí, para saber mais, é só acessar o arroba Macir Sopelsa, que o deputado é um deputado aí de longa data na Assembleia, é atuante bem lá na região Oeste, ele traz novidades para vocês que são do Oeste. E nas redes sociais da Assembleia Legislativa, a gente destaca um vídeo de Reels, que é um novo formato aí do Instagram, você tem o feed, e logo em seguida você clica aí nos vídeos de Reels e confere o nosso conteúdo. É um conteúdo especial sobre um livro recém-lançado aqui no Parlamento, que é a Anitta Parapintar e Bordar, fazendo parte do Bicentenário de Anitta Garibaldi, que a Assembleia é uma das apoiadoras em todo o Estado. Diversas ações, diversos eventos, exposições já foram realizadas, realizadas e a Assembleia, bem parceira, inclusive tem um especial da TVA, né, Gi? Exatamente. Lá pelo YouTube, você só acessa o youtube.com.br, Assembleia Legislativa, barra Assembleia SC, desculpa, digita lá Anitta, o Bicentenário de Anitta, já tem acesso ao material que o nosso colega Gutierrez Barão preparou e está bem especial. Bem, bem especial, resgata toda a história, toda a trajetória de Anitta Garibaldi, né, dentro dessa comemoração aí do Bicentenário, dessa personagem tão importante, né, com a história de Santa Catarina. Então, são vários conteúdos para você curtir, compartilhar aí com seus grupos também de WhatsApp, a gente está dentro do WhatsApp assim que voltar, né, estamos aí... O WhatsApp parou, mas a produção da Assembleia não parou. A produção continua e a vida continua, né, a gente é meio que refém do WhatsApp, mas enfim, estamos aí, desejo boa semana a todos, a vocês meninas e... Obrigada, foi a nossa. Semana cheia aqui na Assembleia, né. Muito obrigada. Falando em semana cheia, agora vamos falar um pouco sobre a agenda dessa semana aqui no Parlamento. No começo do Conecta, a gente entrevistou a Adeliana Aldalponte, que é a coordenadora da Escola Legislativa, já falando sobre uma palestra que começa às 4 horas da tarde, sobre violência contra a mulher. Esse é o evento de hoje, né, Gisele? Mas o que mais a gente tem na nossa agenda? E com relação a esse evento de hoje, lembrando que a transmissão, né, está disponível no canal da Escola do Legislativo no YouTube, como a Adeliana falou, não só com foco no público feminino, mas os homens também estão convidados a participar e acompanhar todo esse conteúdo aí referente à prevenção da violência contra as mulheres. Continuando na agenda da semana aqui no Parlamento catarinense, nós vamos agora para terça-feira, quando estão programadas, a partir das 9 horas, reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, logo mais às 10 horas, reunião da Comissão de Constituição e Justiça, às 2 da tarde, a sessão ordinária, direto aqui do Plenário Osni Regis, lembrando que agora é exclusivamente presencial, né, às terças e quartas. Às 5 horas da tarde, a gente tem a reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente e às 5 e meia, a reunião da Comissão Mista, outra Comissão Mista aqui da Assembleia Legislativa e que trata exclusivamente do plano de cargos dos policiais militares e do Corpo de Bombeiros aqui de Santa Catarina. Já para quarta-feira, dia 6, as atividades iniciam às 9 horas da manhã com a reunião da Comissão de Saúde, às 9 e meia, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça em conjunto com a Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho. Às 10 e meia da manhã, nós temos a reunião da Comissão de Finanças, à 1 e meia da tarde, reunião da Comissão de Assuntos Municipais, às 2 horas, a sessão ordinária e às 7 horas da noite, sessão solene em homenagem aos 37 anos de fundação da Oktoberfest. Já para quinta-feira, dia 7, nós temos a sessão ordinária, às 9 horas da manhã e às 4 horas da tarde, um seminário virtual com oficinas da memória, da longevidade, da inclusão digital, qualidade de vida pós-pandemia e exposição fotográfica itinerante. É um seminário com foco na população idosa aqui de Santa Catarina. Podemos ver, Gisele, mais uma vez, uma semana bem cheia aqui no Parlamento e vai ter toda a transmissão pelas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa, também pelo nosso canal no YouTube e direto na televisão também no canal da TV da Assembleia Legislativa. Muito obrigada, uma boa tarde para você. e uma boa tarde para vocês também que nos acompanham.